Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, hora de ficar atualizados e vamos dar aquela passada aqui em todas as atualizações que saíram aí durante a semana, beleza? Aqui para iniciar temos a atualização aí da MIUI 12.5 para o Poco F2 Pro na versão indonésia, MIUI 12.5.1.0 baseada no Android 11. A atualização já liberada aí, você pode baixar e instalar manualmente sem nenhum problema, beleza? Redmi 9 versão india MIUI 12.0.12.0 baseada no Android 10 ainda, atualização também liberada, você já pode baixar e instalar. Aqui temos o Redmi Note 8T, inclusive muitas pessoas falaram, pô blindado, você não fala do Redmi Note 8T? Bom galera, eu não falo porque não tinha nada para se falar, agora que saiu a atualização aqui, estou trazendo para vocês aqui a informação de que saiu a atualização para o Redmi Note 8T na versão russa e saiu na global também. Já vou mostrar aqui para vocês. Então temos aqui a MIUI 12.0.5.0 baseada no Android 10, a atualização já pode ser baixada e instalada. Lembrando galera, que como eu estou gravando esse vídeo aqui um pouco cedo, possa ser que saia outras atualizações, então eu vou deixar os links aí atualizados, certo? Então dê uma olhada na descrição do vídeo que possa ser que o seu dispositivo tenha recebido a atualização depois que eu gravei o vídeo, então o link vai estar aí para você baixar e instalar, beleza? Redmi Note 7 eu já trouxe vídeo aqui separado, inclusive se você não viu esse vídeo, certo? E está vendo agora que saiu a atualização para o Redmi Note 7 da MIUI 12.5, assista o vídeo da MIUI 12.5 no Redmi Note 7 antes de atualizar o seu dispositivo, beleza? Temos aqui a MIUI 12.5.1.0 baseada no Android 10, atualização já liberada parcialmente, você pode baixar e instalar, mas recomendo que você assista o vídeo que vai estar linkado aí na descrição, ok? Redmi Note 8 versão global estável, MIUI 12.0.1.0 baseada no Android 11, atualização liberada para os Mi Pilots. Eu trouxe vídeo aqui separado e ainda não foi liberado aí o lançamento parcial, então não dá para a gente baixar e instalar manualmente, a não ser que você tenha sido aceito no programa beta, beleza? Assim que estiver disponível aí para a gente baixar e instalar manualmente, eu vou trazer vídeo aqui para o canal. Poco F3 versão Europa MIUI 12.5.3.0 baseada no Android 11, atualização também liberada parcial, você já pode baixar e instalar aí normalmente no seu dispositivo, sem nenhum problema, beleza? Redmi Note 8T versão global estável, como eu havia dito para vocês, MIUI 12.0.4.0 baseada no Android 10, atualização liberada parcialmente, você pode baixar e instalar sem nenhum problema no seu dispositivo, beleza? Acredito que a próxima atualização depois dessa aqui já deve ser Android 11 aí para o Note 8T. Aqui temos o primeiro dispositivo que recebeu a MIUI 12.5 na versão China e essa atualização aqui já deveria ter saído há bastante tempo, já que ele foi o primeiro a receber aí na versão China. Mi 9 Lite versão global estável, MIUI 12.5.2.0 baseada no Android 11. Se eu não me engano, o Mi 9 Lite não tinha uma MIUI 12 baseada no Android 11, então a atualização da MIUI 12.5 está chegando juntamente com a atualização do Android 11. Atualização liberada parcial, você já pode baixar e instalar manualmente sem nenhum problema, beleza? Aqui temos o MIUI 10T Lite versão Europa MIUI 12.0.4.0 baseada no Android 11, ok? E aqui temos o POCO X3 versão índia, inclusive eu estou testando essa versão aqui, segunda atualização que sai aí em menos de duas semanas para a versão indiana, né? E está muito melhor do que as outras anteriores. Acredito que para a global também vem algo bom aí, baseado no Android 11. Já que a versão global está travando demais, eu espero que tragam essa mesma build aqui para a versão global, porque está bem melhor, certo? E por aqui se encerra, galera, as nossas atualizações da semana. E para você que ainda tem dúvida de como baixar e instalar manualmente a atualização no seu dispositivo, lembrando que a atualização manual, ela não danifica o seu dispositivo, não vai trazer mais bugs ou menos bugs. É o mesmo arquivo da ROM que chegaria aí a notificação de atualização. A única diferença é que quando o lançamento é parcial, alguns recebem e outros não. Então, tem essa possibilidade de você baixar manualmente se você não tiver recebido e atualizar manualmente, beleza? Não muda nada e não vai danificar nada o seu dispositivo, beleza? Então, você vai baixar aí o arquivo, beleza? Vai entrar nas configurações. Aqui você vai até meu dispositivo, versão do MIUI. E aqui você clica várias vezes no logo da MIUI 12. E depois vem aqui nos três pontinhos, escolher pacote de atualização. Vai até a pasta download, que é onde provavelmente deve estar o arquivo. Aí que você baixou, seleciona o arquivo, clica em OK. O resto do dispositivo vai sugerir tudo na tela, pedindo para você aceitar, para dar OK. E ele vai reiniciar e atualizar o seu dispositivo. Então é isso, galera. Fiquem atentos à descrição do vídeo, que possa ser que tenha outras atualizações. E eu vou deixar os links atualizados na descrição, beleza? Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.